E agora vamos dizer em dica! Para quem quer ganhar massa muscular, emagrecer, definir os músculos ou simplesmente aguentar a correria do dia a dia com mais disposição, apresentamos a Energy Power. A loja oferece a mais completa linha de suplementos alimentares e orientação de um profissional em nutrição, para você alcançar seus objetivos com saúde e segurança. Conheça a Energy Power na rua São João, 325 no centro de Juiz de Fora. Telefone 3213 4343.